Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje mais um episódio da série Espiada Selvagem. E o livro que nós vamos analisar hoje é esse aqui, Mamíferos, do MEC, de 1962. Esse livro tem uma historinha um pouquinho especial para mim, porque quando eu estava na segunda, terceira série do primeiro grau, a minha professora Maria do Carmo levou a nossa turminha para a primeira visita à biblioteca. E a bibliotecária já tinha separado os livros, deixado tudo arrumado na biblioteca para a nossa chegada. E quando eu sentei na mesa com os coleguinhas, esse livro estava lá no alto, na prateleira, chamando muita atenção, né? Por ser uma onça rugindo, eu bati o olho no livro e falei, professora, eu quero aquele livrinho que está lá em cima. No primeiro momento, a bibliotecária não queria pegar, falando que o livro não era indicado para a idade que a gente tinha, mas a minha professora, ela foi visionária. Ela falou, não, pode deixar eles darem uma olhadinha, porque eles gostam muito de animais. Ela já sabia que eu desenhava, que eu gostava de animais e tudo mais. E quando a bibliotecária deixou esse livro na mesa, foi uma festa, né? Eu lembro de todos os coleguinhas falando, uau! E foi assim, uma alegria geral, a gente vendo os bichinhos. Foi uma visita muito interessante, a nossa primeira experiência numa biblioteca e foi muito legal. Eu admiro muito a atitude da minha professora, que ela poderia muito bem ter falado, não, olha o livrinho que está na mesa, mas ela sabia da nossa curiosidade, ela incentivou a nossa curiosidade, ela não podou de forma alguma. E desde aquela, eu acho que ela foi uma das grandes pessoas que me incentivaram a nunca parar de estudar e cultivar o hábito de estudar zoologia. Bem, gente, esse livro aqui, ele é mais dedicado para o público infanto-juvenil, ele está fora de catálogo há muito tempo, hoje em dia você só vai encontrar esse livro em cebos e mesmo assim ele está ficando um pouco difícil de ser encontrado devido à sua antiguidade. E nem sempre você vai encontrar livros em bom estado de conservação. Ele é muito interessante, ele retrata muito a fauna brasileira, ele foi inovador na época em que foi feito, porque a fauna brasileira foi muito subestimada até meados da década de 80 em publicações. Esse livro aqui, ele foi um divisor de águas na época em que ele foi publicado. Boa parte das fotografias desse livro foram tiradas no zoológico do Rio de Janeiro. Ele também tem algumas obras, algumas pinturas, e as fotografias são divididas em preto e branco e coloridas. Naquela época, uma publicação com fotografias coloridas era mais caro, muito mais caro e nem todas as publicações dessa época tinham fotos coloridas. Mais um ponto em favor dessa obra aqui, a qualidade dela para a época é muito boa. Bem, gente, vamos dar uma espiada selvagem. Mas antes disso, queria pedir a você que está pela primeira vez no canal, que se inscreva, compartilhe. Toda semana a gente traz uma novidade, um exemplo do meu hobby de zoologia, para complementar um hobby que você tenha, divulgar novas ideias. E queria muito agradecer a todos aqueles que já estão inscritos, deixe os seus comentários, é muito importante esse engajamento para o crescimento do canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Muito bem. Vamos dar uma espiadinha selvagem agora no livro de mamíferos do MEC. Esse livro aqui é do ano de 1963. Ele traz representantes de praticamente todas as ordens de mamíferos. Boa parte das ilustrações são através de fotografias, e aí há uma divisão entre fotografias de preto e branco, que era muito comum nessa década de 1960. Os livros ficavam mais caros à medida que haviam reproduções de fotos coloridas. Mas esse livro aqui traz uma carga de fotos coloridas até interessante. Ele abre aqui com um capítulo sobre a anta. O texto é realizado de forma bem, vamos dizer assim, sem muito aprofundamento. É um texto de fácil entendimento para o público infanto e juvenil. Não há muitos jargões sobre zoologia, o que facilita muito o estudo, até para um leigo. Existem também representações artísticas de alguns animais, tais como esse exemplo aqui de um kudu grande, aqui outra foto colorida do Neugo. E um fator interessante, né? Boa parte desses registros fotográficos foram realizados no zoológico do Rio de Janeiro, que hoje é o Bioparque. E é interessante observar, né? Para quem tem a oportunidade, que mora no estado do Rio de Janeiro, de frequentar hoje o Bioparque, vai ficar impressionado com as diferenças, com a evolução que o zoológico teve aí ao longo das décadas. Aqui é um pequeno capítulo sobre a ariranha. Como eu falei com vocês, ele tem um destaque muito grande sobre animais da fauna brasileira, até mesmo devido a essa característica de ter muitas fotografias tiradas ali no zoológico do Rio de Janeiro. Aqui tem um pequeno capítulo sobre o búfalo aquático. Aqui é uma foto em preto e branco da ilha de Marajó, onde hoje no Brasil é onde se encontra a maior população em estado semi-selvagem dessa espécie de búfalo. Aqui mais exemplos de artes, não são fotografias, são pinturas. Esse aqui é de um íbex, ali da região da Europa. Aqui um golfinho. Aqui uma foto de um lobo guará e aqui de um pastor alemão. E é interessante, essas fotos muito antigas de raças domésticas de cães, como eu falei em um vídeo anterior, é muito interessante porque você vê como que o padrão oficial da raça evoluiu ao longo do tempo. Mais fotos aqui de exemplares de canídeos brasileiros. Aqui um cachorro do mato, ou guará-chaim. E aqui um lobo guará. É interessante como que a foto em preto e branco, às vezes a gente perde muito detalhe, não só de cor, né? Mas a própria percepção de detalhes fica um pouquinho comprometida. Mas na década de 1960, esse livro aqui com certeza tinha uma qualidade excelente para a época. Aqui uma foto de dromedário. Também foi feita ali no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. 90% das fotografias que vocês encontram nesse livro aqui é do Zoológico do Rio de Janeiro. Foto de uma capivara. Esse aqui é o ahui. Aqui uma espécie de... Fica entre um íbex e uma cabra selvagem, além da região da Berbéria, na África. Fotos de carneiros. Aqui um exemplo de um carneiro de quatro chifres. Existem algumas raças, não é uma raça única. Existem algumas raças que têm um maior número de chifres do que eu encontrar normalmente. Um capítulo sobre cavalos. Então basicamente todas as ordens de mamíferos estão representadas aqui nesse livro. Com um texto muito simples para entendimento. Você vê que é um livro bem detalhado. É interessante que esse livro, esse tipo de leitura na década de 1960, era um livro indicado para juvenis e infanto-juvenis. Aqui mais fotos aqui de um lobo marinho, o elefante marinho. Essa representação artística que é muito interessante. É uma espécie de doninha da região amazônica. Muito difícil de ser vista. No meu acervo de fotografias eu tenho muito poucos registros dela. E essa representação aqui, ela está até relativamente muito boa. Mais algumas fotografias. Fotografia de girafa. Esse daqui é o mão pelada. É um parente sul-americano do guaxinim norte-americano. Ele tem, vamos dizer assim, ele é menos corpulento do que a espécie norte-americana, também conhecida como racum. Aqui no Brasil ele é conhecido também como cachorro do mangue. E assim como é uma espécie norte-americana, ele tem o hábito de lavar os alimentos antes de comer. Hiena pintada da região da África. Hipopótamo. Uma foto muito bacana de uma jaguatirica. Leão e leoa. Macaco-aranha. Esse livro tem uma representação muito interessante de exemplares de primatas brasileiros. Aqui, o acari. É um macaco calvo. Muito difícil de ser visualizado em zoológico. E mesmo os registros fotográficos deles não são assim tão frequentes. O macaco da noite. Na década de 60, só eram documentadas apenas uma espécie de macaco da noite. Depois, com o aprofundamento dos estudos, verificou-se que existe uma série de espécies que diferenciam na padronagem, na coloração da pelagem e na marcação facial. É o único macaco com hábitos exclusivamente noturnos. Mais exemplares de macacos aqui da fauna brasileira. O zog-zog, macaco barrigudo, macaco de cheiro. Aqui são macacos da região africana. Mandril. Macaco de face bem colorida. Aqui é a foto de uma onça. E aqui é uma onça preta. Muita gente pensa que é uma espécie diferente da pintada. Mas, na verdade, não é. Elas pertencem à mesma espécie. O que acontece aqui é uma mutação genética. Há um excesso de melanina na pelagem do animal. E dá-se a impressão de que a pele é preta. Na verdade, se você estiver contra uma luz que incida diretamente sobre o animal, uma luz um pouco mais forte, você até consegue identificar as pintas, que a gente chama de rosetas, no fundo da pelagem. Nós temos tanto a onça melânica, a onça preta, como o leopardo preto. E o fenômeno do melanismo existe em outras espécies de felídeos. Existe o cerval também, que sofre o efeito do melanismo, que já foi documentado. Aqui uma representação artística do peixe-boio. Outras representações artísticas de roedores. Esse aqui é muito interessante. Essa fotografia aqui é do rinoceronte cacareco. E ele tem uma história que chama a atenção porque, na década de 60, como forma de protesto, os paulistas votaram no cacareco em uma das eleições. E ele teve uma quantidade considerável de votos. Você vê que, em termos de popularidade, os políticos precisam melhorar muito, porque, desde a década de 60 até hoje, acho que não teve um avanço significativo. Mais roedores. Aqui, mais exemplares de primatas da faula sul-americana. Mas aqui é um capítulo específico sobre o que ele chamou aqui de saguiz, que pertence à família dos caletricídeos. Então, aqui tem até fotos de espécies que, hoje, dificilmente é encontrada no cativeiro. Tais como o saguiz de Santarém, o mico-leão-dourado, o mico-estrela, o saguiz branco, o saguiz de cabeça branca e o saguiz anão. Uma foto muito legal aqui de um tigre, mergulhado, e só representando a cabeça dele. Isso daqui é uma unha de tatucanastra. É a maior espécie de tatu existente hoje. Aqui algumas fotos sobre toros domésticos, gado doméstico. Um capítulo sobre urso. Fechamos aqui com os servídeos e a zebra. O interessante é que os capítulos são colocados em ordem alfabética. Ele começou com a anta, com a letra A, e fecha com a letra Z, com a zebra. Aqui a gente tem uma pequena guarda. E aqui tem um expediente da obra. Eu espero que vocês tenham gostado dessa espiada selvagem. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.